Pode ser que o autor apresente vários pontos de vista em terceira pessoa também, mudando o foco para várias regiões e pessoas, tipo as Crônicas de Gelo e Fogo, do Jorge Martins. Isso, pode ser. Essa câmera imaginária, ou esse papagaio no ombro, gente, ela pode pular para o ombro de diferentes personagens. Exatamente. Nada impede. Com tanto, de novo, que você só tem que se preocupar com clareza. Veja que o R.R. Martins, ele explica bem quem é, onde é, está acompanhando quem naquele momento. Mas, sim, você não precisa acompanhar sempre o mesmo núcleo de personagens, em absoluto. Você pode mudar, pode mudar de época, pode mudar de cenário, pode mudar de várias coisas, mudar o grupo de pessoas que você está acompanhando, ou mudar o personagem que você está acompanhando. Tudo bem, mas a dica de escritores é, se você vai em terceira pessoa, permaneça em terceira pessoa. E é o que a R.R. Martins faz em todas as Crônicas do Gelo e do Fogo. E a Montessant está falando aqui, Literatura Clássica compara, sem generalizar, o narrador em terceira pessoa, onisciente e onipresente, com a sogra. Ela diz saber tudo, dá palpite o tempo todo e aparece em todo lugar. Não é tanto. Esse narrador onisciente, ele era muitas vezes usado para fazer considerações filosóficas. Considerações sobre o valor da vida, da morte, o impacto daquilo, se era uma lição, se aquele personagem ia se sair bem no final. Quer dizer, é uma narração que entra com um comentário para além da história. Não deixa o leitor chegar à própria conclusão, mas dá algumas interpretações ali. Pode ser um narrador interessante porque ele pode enxergar coisas que o próprio personagem não sabe. Então, é um narrador que pode dizer assim, Paulinho estava bravo naquele dia, mas ele não sabia que aquela raiva vinha do problema que ele tinha tido na infância com o pai dele. Por exemplo, um narrador onisciente pode dizer isso. Ele interpreta, ele dá a dica, ele sai um pouco além daquilo que está acontecendo. Há quem goste e há quem não goste. Ele é difícil de usar, mais difícil do que o narrador objetivo, o que não fica sabendo tudo. Por quê? Para você fazer comentários que não estraguem a história, você precisa ter grandes sacadas, ou estar com uma história muito incomum para valer, entrar mais profundamente. Mas, de novo, é o gosto do freguês. Eu recomendo que vocês façam experiências, tá, gente? Façam experiências para ver o que é que vocês gostam de fazer. É legal até você, de repente você está pensando em uma história X, você experimentar fazer do ponto de vista de um personagem, uma coisinha, um trecho, e do ponto de vista de um narrador em terceira pessoa, para ver o que você gosta mais, se você se diverte mais de um X jeito ou de outro, tá? É, porque tem jeito que você vai acabar fluindo melhor com um narrador ou outro, né? Sim. O que vai fluir mais facilmente mesmo, porque às vezes você só vai descobrir testando um e outro e ver o que te deixa mais confortável. Sim, porque, na verdade, isso é a distância, né? O narrador em terceira pessoa dá um pouco de distância. Mas às vezes você gosta disso, você acha bom, você acha mais interessante, você não quer ficar tão dentro da pele de um personagem. Outras vezes não, outras vezes você quer, você quer deitar e rolar naquele personagem, você quer viver, quer sentir tudo que aquele personagem está passando. É a escolha. Não tem certo nem errado, e ainda que alguns tipos de narração combinem com determinados gêneros, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Você pode fazer totalmente virado contanto que funcione, né? Então, você vai escrever uma história de suspense, ela tem que ter suspense, não importa o tipo de narração. Você vai fazer uma história romântica, ela tem que ter romance, não importa o tipo de narração. Olá, escritor. Aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa de agramação, a revisão, a impressão. Vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.